Quando eu cheguei, a vítima ainda estava no setor de triagem do hospital. Ele explanou aos policiais que eram talvez um policial, pela maneira de agir, de comportar, era uma pistola, também que o cidadão lá estava bêbado, o que a vítima contou pra gente. O policial que aparece no vídeo atirando no taxista Wilson Passatutto está preso no departamento de polícia especializado. Davi Ruriki Perequito Sade se entregou nesta segunda-feira. Ele, que agora responde por tentativa de homicídio contra o taxista, bateu na traseira do carro de Wilson na noite de sexta-feira, no sudoeste. Ao descer do veículo, os dois discutiram e o agente de polícia atirou. A vítima foi atingida no sudoeste e mesmo o baleado dirigiu até a porta desse hospital, que fica na Asa Sul, da cerca de 7 quilômetros. Ele estacionou o carro bem aqui e ainda todo ensanguentado, ele percorreu esse caminho e foi até a porta de vidro do hospital. Foi quando ele foi socorrido pelos seguranças. Ele evoluiu de gaiavíssimo pra gaiave, mas ainda continuou ruim. O tiro foi no abdômen e transfixou o corpo inteiro, foi a queima-roupa. A arma usada no crime não era da polícia civil e foi apreendida. Davi vai ficar preso temporariamente por 30 dias e ele já tem nove passagens. Entre os crimes estão injura racial, ameaça, apreensão de bens de forma irregular, lesão corporal, difamação e vias de fato. O agente de polícia está na instituição desde fevereiro de 1999. Além do processo criminal, Davi vai responder também processo administrativo disciplinar. Ele pode sofrer desde uma suspensão até demissão do serviço público. Este parente da vítima quer justiça. Eu acredito muito no sistema jurídico desse país, principalmente no Ministério Público. Esse policial em questão é o exemplo clássico que deve ser estipado de qualquer e toda polícia.